E a temporada de verão, hein? Tá aí, tá batendo na porta. Começa dia 15 de dezembro, vai até 15 de janeiro. Como será que vai ser, né? Pra este ano, a prefeitura promete mudanças. Os ambulantes, por exemplo, vão ter que fazer cursos pra trabalhar nas praias. E os fogos de artifício do Réveillon não terão barulho. Que coisa, vamos ver. Já tem gente contando os dias pra ela chegar. A temporada de verão em Florianópolis deve lotar os mais de 35 mil quartos disponíveis nos hotéis da capital. E dar um ânimo pra economia de toda a região. Pra tentar garantir uma boa experiência pra todos os visitantes, tem mudanças. Começando, é claro, pelas praias. O prefeito anunciou que vai disponibilizar 224 banheiros químicos. Todos perto da areia. E liberar o funcionamento de 150 pontos como esses aí. Quiosques com lanches e bebidas pra atender os visitantes. Além dos mais de 40 chuveirões que esse ano terão uso gratuito. Agora, o que preocupa mesmo é a bauneabilidade. No ano passado, Canas Vieiras e Campeche sofreram com a poluição. E dessa vez, parece que o trabalho preventivo já começou. A gente vem trabalhando também em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente. Responsável pela análise da qualidade da água e sua bauneabilidade. Pra que isso possa ser feito cada vez de maneira mais preventiva, evitando. E esses pontos identificados serão pontos que vão ser focos de atuação da fiscalização, evitando essa contaminação dos bauneais. Pra garantir a segurança de todos, a proposta é abrir 52 postos de guarda-vidas em 28 praias. De acordo com o secretário de segurança, no total, quase 350 bombeiros vão trabalhar na temporada. Além das polícias, civil e militar. Esse ano o governo do estado já investiu 4 milhões na primeira fase da Operação Veraneio, que é o início da Operação Veraneio, exclusivamente para os bombeiros. Eles estão reestruturados, como aconteceu esse ano. E o investimento que foi feito para a Operação Veraneio está praticamente dobrado. E tem mudanças também para o Réveillon, a festa mais esperada pelos turistas que curtem o verão em Florianópolis. Acontecerá aqui na Beira-Mar Norte um show de águas. Ou seja, um paredão com cerca de 40 metros de comprimento, em que, dependendo da música tocada, a água de uma cachoeira muda de ritmo. E tem mais. Serão colocadas aqui quatro balsas com fogos de artifício, que devem iluminar o céu por até 15 minutos. E, para esse ano, a Prefeitura ainda promete que os explosivos não farão barulho. Serão fogos sem o estampido que existe hoje, pelos problemas que trazem para os animais, para as pessoas com deficiência, especialmente os autistas, que geram uma perturbação, uma série de reclamações. E Florianópolis busca trazer mais qualidade de vida e ser um referencial nesse novo modelo de promoção, que vai ser muito mais bonito que os anos anteriores, sem trazer esse problema para a sociedade. Mas, bem antes de qualquer festa, é preciso preparar os trabalhadores, que vão atender os turistas. Por isso mesmo, dessa vez, os ambulantes vão passar por um curso de capacitação, que será oferecido de graça pela Prefeitura. Só quem garantir o certificado é que poderá participar, depois, do sorteio para conseguir uma credencial e trabalhar pelas praias durante o verão. Aliás, essa fiscalização também deve acontecer com mais frequência nessa temporada. Ao todo, 70 fiscais serão contratados para circular pela capital. Tem uma melhor condição de relacionamento com o turista, com o cliente que é atendido na praia, noções melhores de higiene, de condições sanitárias, de manuseio dos produtos, ou seja, tem uma mão de obra ainda mais qualificada para atender a temporada.